Tchau, vai! Tchau, vai! Tchau, vai! E o chancelês, o mural de Rui Bahia É coisa de louco, você me espera Quando chega em casa, vai te levantar roupa Não é brincadeira, o clima é tenso Mais uma surpresa Em cima da mesa, na frente da sala Um banho de vinho, só pra esquentar Até medo quando vem com coisa nova pra me apresentar Isso é louco demais Toma cama primeiro, você já tá pedindo mais É sempre diferente, isso aqui é bom demais Você tá ofegante, não para, 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 não Vem pra cima de mim Fico sem reação Me torna o submissor Essa sua boca Vem pra cima de mim É muita tentação Aqui no nosso quarto não existe roupa É loucura demais Isso é coisa de louco Vem pra cima de mim Fico sem reação Me torna o submissor Essa sua boca Vem pra cima de mim É muita tentação Aqui no nosso quarto não existe roupa É loucura demais Isso é coisa de louco É loucura demais Segundo gol E o chão cedês O moral de Rui Bahia E o chão cedês O moral de Rui Bahia Nós vai pelejando devagarinho Tem gente bem pior que nós Reclama pra quê? Seu doé parceiro Bambéia grande E vai pra cima Boiadeiro Nasci pelado E sem andar Boa dança E colar Tô falando Reclama pra quê? Sou bonita E o dinheiro ainda tá dando É olharada Procurando E vai pra cima Boiadeiro Sai do manto Vem a Que o boi é bravo Eu tô bem aí Chamou os cachorros Fimando o braço Pra você não cair Sai do manto Vai lá Vem o boi é Eu tô bem aí Chamou os cachorros Fimando o braço Pra você não cair Menar o braço Alô Maurício Informador aí De São Pedro Eu tô bem aí Nós vai pelejando devagarinho Tem gente bem pior que nós Reclama pra quê? Seu doé parceiro Bambéia grande E vai pra cima Boiadeiro Nasci pelado E sem andar Boa dança Sem falar Não cair E vai pra cima Não cair Eu tô bem Não cair Não cair Não cair Não cair Não cair E olha eu aqui Pela décima vez que eu passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela E já morado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo avisar com o vigilante pra me explicar Meu problema é o amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando uma real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que esse carro preto busco meu amor Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que esse carro preto busco meu amor E o chão cegueiros O moral de Uibaí Vai mais de um mês que esse carro preto busco meu amor E olha eu aqui Pela décima vez que eu passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela E já morado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Meu problema é o amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando uma real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que esse carro preto busco meu amor Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que esse carro preto busco meu amor Vai mais de um mês que esse carro preto busco meu amor Bora Marcelinho Eu quero ouvir Ela me fez Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina ainda é cente Aí não aguentei Falei o que o coração sente E você E você Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixa não Larga o meu chapéu pra usar já Não deixa não Não deixa não Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Oi, nego da Tu voz de cara Larga o meu chapéu pra usar já Não deixa não Não tem amor que vale isso não Cadê o nininho, hein? A padaria do nininho aqui em Lagarta É a melhor sopa que eu já tomei na vida aí Tirando é da minha mãe, né? Oi, Marcelinho E o chão cedês O moral de Uibair Ela me fez vender meu gado Namora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Deixa de ser pião Deixa de ser pião De ouvir modão De ouvir o violão Não deixa não Larga o meu chapéu pra usar já Não deixa não Não deixa não Larga o meu chapéu pra usar já Não deixa não Não tem amor que vale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu carro A melhor coisa do mundo Foi trocar o carro no bode E o chão cedês O moral de Uibair Eu troquei o meu carro no bode Me disseram que o bicho é só Dormuta sem entender Minha mulher me mandou devolver Ó o swing Troquei meu carro no bode Me disseram que o bicho é só Dormuta sem entender Minha mulher me mandou devolver Devolvo não O bode é conselheiro O bode é bode alvinia Devolvo não Devolvo não O bode é conselheiro É sucesso do povo O bode amigo me deu conselho Bem para o meu Aí o meu bode Minha rapaziada diz Bebe 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 E as alvinhas vão fazer o quê? Bebe 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 E tem que respeitar o bode Ele mandou Bebe 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 E as alvinhas vão fazer o quê? Bebe Bebe Tem que respeitar o bode Ele mandou Bebe Bebe Tem que respeitar o bode Ele mandou Bebe Bebe E tem que respeitar o bode Ele mandou Ele mandou O bode é conselheiro O bode é conselheiro Rodríguez Pensou em protetor de caudas É que meu compadre Ele mandou Aqui do velho E o do que meu carro não pode O centro do bode está solto Todo mundo está sem... Oh swing, oh swing, oh swing Vai O do que meu carro não pode O centro do bode é conselheiro Todo mundo está sem... Devolvo não O bora é conselheiro, a bora é bora é o menino Devolvo não, devolvo não Meu bora é conselheiro, é sucesso do povão Pode, amigo, me dê um conselho Bebo não, bebo Bebo, bebo Bebo, bebo E as novinhas vão fazer o quê? Bebo, bebo Tem que respeitar o modo, ele mandou Bebo, bebo E as novinhas vão fazer o quê? Bebo, bebo Tem que respeitar o modo, ele mandou Bebo, bebo, bebo Bebo, bebo Tem que respeitar o modo, ele mandou Bebo, bebo, bebo Tem que respeitar o modo, ele mandou E o chão é Deus, o moral de Uibaí Foi uma verdade muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar E foi por parte muito louca, afim de se envolver Só tem dezoito anos e o que vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 É nosso vinguinho do meu rico que ela vai se amarrar Vai dar PT Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar É na balada do vaqueiro que ela vai se amarrar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Em cima de um paredão que ela vai se desmanchar Vai dar PT, vai dar 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 E foi pro pai muito louca, afim de se envolver Só tem 18 anos e o que vai acontecer? Foi pro pai muito louca, afim de se envolver Só tem 18 anos e o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar Vai dar PT, vai dar É no solinho do Marcones que ela vai se amarrar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar É na pagada do surunga Vai meus amigos Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Em cima de um paredão que ela vai se divanchar Vai dar PT, vai dar 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 E o chão cedemos, o moral de Rui Bahia Tem vaqueiro aí! Cadê aquele teu amigo que já levou Gaia? Faz isso assim pra ele E se você levou Gaia também, você faz pra ele, ele faz pra você e fica tudo certo Quem nunca levou uma Gaia na vida? Foi traído e quer se matar Averso se joga na sacada Não custa nada lembrar Foi traída e quer se matar Averso se joga na sacada Não custa nada lembrar Calma, relaxa, respira Vai, conta até três O que tá passado, também já passei Também já sofri, mas eu já superei Fica nesse desespero Não vai ajudar Reage, para de se lamentar Sozinho nesse quarto, só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afogou na deprê Quem sabe que eu não quero ver Foi traído e quer se matar Averso se joga na sacada Não custa nada lembrar Não custa nada lembrar Foi traída e quer se matar Averso se joga na sacada Não custa nada lembrar E o chão cedeu-os, o Ronaldo e o Bahia O nome dele é Doidão de Macambira Meu vereador doidão Visualizei, mas já vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomava vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Mas se difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou tentar Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou tentar Eu já bebi demais Eu já bebi demais Mas se o seu telefone Não me atenta nenhuma vez E o chão cedês O mural de Uibaí Alô Romário Rocha Isolizei, mas já vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomava vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Mas se difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou tentar Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou tentar Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Bora cair aqui, macho velho Bora descinha Já vou morir É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que eu sei o negócio e vai doer melhor Arromba minha mala e tô caindo fora Cê não percebeu, mas isso criou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um carinho Me canto aqui, mas vou deixar fingir E aí? Igual o senhor embora eu não vou Também te amo, meu amor Agora me aceito te fazer, amor Amada, faça, amor Igual o senhor embora eu não vou Agora me aceito te fazer, amor E o chancedes, o moral de Uibaí É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena forte vai doer agora Arromba minha mala e tô caindo fora Cê não percebeu, mas isso criou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor Fica tranquila, amor Estou fingindo Engola o senhor embora eu não vou Agora vê se aprenda pra valor Manda a mensagem de fazer, amor Engola o senhor embora eu não vou Agora vê se aprenda pra valor Manda a mensagem de fazer, amor Bora, bicho! Seu amor me pegou, me bateu na porta Nocauteou, me poteou, me batou na vida O amor não foi que eu Sempre fui devido, mas foi de primeira me vindo E fiz o coração, perdeu a luta assim Adeus, me perdi na vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo na minha cama De outro escola de pão Já a noite inteira sexo na banheira Vou te dar canseira, quero dormir E se até o fim, fiz a molhar Eu vou, quem vai cantar, eu quero vir Seu amor me pegou 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 E o chance é Deus O Ronaldo e o Rui Bahia Sempre fui devido, mas foi de primeira me vindo E fiz o coração, perdeu a luta assim Adeus, me perdi na vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo na minha cama De outro escola de pão Já a noite inteira sexo na banheira A noite da canseira, quero dormir E se até o fim, fiz a molhar Eu quero vir Fui a lona com você Quem sabe cada Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Você bateu da porta com o meu amor Gostei da bota, viu? Eu quero vir Aquela música deixar de ser piano O Vim Odão é sua Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Música Vem que venha a ser a representação do Parque César Rocha Vem Romário Rocha, vem Rodrigo Rocha Vem a turma de Lagarto, Sérgio Vota de Vigo, fim do chapéu de Coringibão O que tá em alta, meu irmão Amara de Railão, puxando o paredão É um brinquedo agora no sertão E hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de perna Quando ele chega, jovem de mulher O barqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer Por isso aqui no meio É uma dieta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque eu moro agora em casa Não precisa de bola, mas de pacotar e não Baixando e pousando o braço pra derruba a mão do seu É uma dieta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque eu moro agora Não precisa de bola, mas de pacotar e não Baixando e pousando o braço pra derruba a mão do seu E o chancenês, o moral de Rui Bahia A vaza de calcaia, abraça a turma toda de calcaia Bora, Renato, Bora, Renato Tobias, essa é a família de tradição, papai Aí mistura com a de serrinha na Bahia, aí é que vai dar Onde foi? Bota de vim com o fim do chapéu de coligipão É o que tá em alta, meu irmão Amara de raios, puxando o paredão É o brinquedo, agora deu certo Vaqueiro, e hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também é dado eterno Quando ele chega, jovem de mulher O vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer Por isso é que eu digo Não há dinheiro, deixa o dar pra ser doutor engenheiro Porque eu moro agora Não precisa de tomar e pra acordar e não Deixa eu posar no braço pra ver, por favor, ele chama Amor, Cine Cleio, amigo velho Não precisa de tomar e pra acordar e não Deixa eu te posar no braço pra ver, por favor, ele chama Quem tem um cavalo no show, levanta a mão que eu quero ver E vai se preparando pra tomar uma gelada Jamais, amiga, eu tô passando na sua casa O meu bangalô na praia já tá reservado Tem que se abaixar, se luta e se a pãe Importado, sempre nós Certeza Todo mundo logo subindo em cima da mesa Eu e as gatas tomando baile e cerveja Falta do juiz E sobrando safadeza O sal nascendo nos bebendo Elas pedindo umas papaiet pedace Poder leaf E parralou Me abenço a boca Que eu quero ir O sal nascendo O sal nascendo nos bebendo Elas pedindo umas papaiet pedace Ai que tava E parralou Eu beijoro E por favor, meu AGна Olha que meu cavalo O meu cavalo é show 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 Olha aqui, meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Chega na escola, o touro sai voando e vai se aproximando no primeiro mal Eu me deito na sede, meu cavalo sai, chamaráia, meu compari O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show Vem que vem descendo o nego daia, vem nunca serra, é rapaz, era de serrida, viu aí? E o chão sedês, o moral de Rui Bahia Olha aqui meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, é show pra Marcelinho O meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Chega na disco, todos vai voando e vai se aproximando do primeiro cal Eu me deixo na sede, meu cavalo sai, chamando a canhota e o buru cai E a galera grita em voz alta, eita cavalo é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai É show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show, é show papai O meu cavalo é show, é show papai Alô Chinária Tô solteiro mesmo e ninguém se mete Namora virou coisa de fogo, pra que pegar uma cê posso ter sete Eu solteiro mesmo e ninguém se mete Namora virou coisa de fogo, pra que pegar uma cê posso ter sete Todo mundo amando, noivando, quase casando Namora virou coisa de fogo, pra que pegar uma cê posso ter sete Namora virou coisa de fogo, pra que pegar uma cê posso ter sete Namora virou coisa de fogo, pra que pegar uma cê posso ter sete Namora virou coisa de fogo, pra que pegar uma cê posso ter sete Namora virou coisa de fogo, pra que pegar uma cê posso ter sete Eu solteiro mesmo e ninguém se mete Logo ao nosso canal Vá, meu amigo! E só por você eu mordei, pra te ter como namorada Mas o favor não me peça pra deixar na vaquejada Você eu pedi mais, deixei até de beber, mas sem minha vida ligada E de pequeno que eu venho, correndo por do sertão Pra prazer eu virar homem, mulher, vim botar pressão Não toco, mas não passou dessa vida, eu não deixo não Você é o meu amor, mas aquejada é minha paixão E aí! Tchau, mulher! Meu estilo de vida, eu não troco por nada Se não é claro, escolha o maquejado e não você Tchau, mulher! Meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau, mulher! O nome dele é Léo Seguros Não laquejado e não você Alô, Guilherme Rocha! Alô, Andresa Rocha! Aquele abraço para a volta Em nome de Augusto Produções Bora, Lourival! E o chão é deles O Monal de Uibaí Vá! 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 São sete da manhã e toda vez eu chego Vá! Calivaquejada, vai ser hoje eu desmantelo Se tem cachaça, uísque, ronça e cerveja, eu tô bebendo Quando eu chegar em casa e o couro cai com medo Ligo pra dizer, tô novo amigo conversando Mentira descarada, tô bebo, tô rodando Coitada da mulher, tá me esperando na janela Em dez e dez minutos essa ligação pra ela Sou 100% descarada, sou 100% descarada Sou sete da manhã e eu nem se tô chegando Fecha, acabou e o paredão tocando Porro tá animado, mas cerveja pro amor E eu tô novo em casa porque sou Sou 100% descarada Sou sete da manhã e eu nem se tô chegando E o paredão tocando Hoje eu tô novo em casa porque sou Sou sete da manhã e eu nem se tô chegando E o chão cedeu, o modal de Rui Bahia É show! Foi tudo bem, te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vim te falar Tô afim de você, se não tiver você vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto a essa sua bocadinha de balada Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vez, seu coração é bem Com comunhão de vez, seu coração é bem E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto a essa sua bocadinha de balada Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Igual nós dois não tem E o meu é seu coração é bem Com comunhão de vez, seu coração é bem E o meu é seu também Vai namorar comigo sim E o meu é seu também E o meu é seu coração é bem Com comunhão de vez, seu coração é bem Com comunhão de vez, seu coração é bem E o meu é seu também Vai namorar comigo sim E o chancelês, o moral de Rui Bahia Eu quero ver quem foi que chegou, papai Pega a teba, vai Baixa e bora E o meu é seu também Para mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Se sempre me ganha na manhã E me espero ser bem Arrumei a mala Só falta você me chamar Onde é meu estar? Já tô namorando Antes de você aceitar Já danço-me pro Brasil Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Agora chegou o cueca Agora chegou o cueca E o chancelês, o moral de Rui Bahia Você é feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério ser bem Arrumei a mala Só falta você me chamar Essa vai pro meu compadre Do meu compadre Lugas Do meu compadre Lugas Do meu compadre Lugas Eu sei se você me aceitar Quem sabe canta Eu quero ouvir Vai! Solta o bozeirão Segura! O que na vida ninguém fez Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Música Eu quero ouvir Quem sabe canta Quem ouve Por que que você não atende esse telefone Por que você evita ter meu nome Tô precisando tanto de você E aí? Escuta É que eu não sei amar pela metade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de verdade E o César Zé Rocha, meu bagado De você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Minha vida só importa se você estiver Eu não sei Eu já tive a cara acreditando em você Agora pra ficar bonito Vem só uma mãozinha pra lá e pra cá E canta comigo, meu ser de pé É melhor daqui pra frente Solta o voceiro, meu povo Eu quero ouvir Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser Vai ter que ser assim Vai ter que ser assim Vai ter que ser assim Então tá combinado No ar é com isso Perdoa Eu mudei O tempo que não posso ficar longe De você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Minha vida só importa se você estiver Comigo Alô, meu compadre Alô, meu compadre Alô, meu compadre Peraí Marcando um olhar Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando E o que eu quero é viver Eu quero ouvir Isso tá dos holandes aí É melhor daqui pra frente Se a gente é amigo Para com isso Diz, meu sergito Que a gente se ajeita Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser Vai ter que ser assim Então tá combinado Alô, meu compadre Mas amo você Diz, meu sergito Que a gente se ajeita Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser Vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você de mim Eu cuido de você Você de mim Você de mim Eu cuido de você Vai ter farra na minha fazenda Meu faredão já começou a tocar Já tem boi na brada, já esquina Carvalo bom pra mulherada, eu passei Esse ano de farra na minha fazenda Meu faredão já começou a tocar Já tem boi na brada, já esquina Carvalo bom pra mulherada, eu passei Meu avião vozou, tá cheio de mulher Fiquei a triste, veja como é que é Preparei a bebida, é porro inteiro Quando volta chegou, no caminhão do vaqueiro Fecha começou As minhas já dançando, mexendo, mata minha jaguar O drone tá no mar, filmando o desvandeiro Aqui o maté, a calaga, a cama é feita de dinheiro E hoje vai ter farra na minha fazenda Meu faredão já começou a tocar Já tem boi na brada, já esquina Carvalo bom pra mulherada, eu passei Esse ano de farra na minha fazenda Meu faredão já começou a tocar Já tem boi na brada, já esquina Carvalo bom pra mulherada, eu passei E o chanceler O mural de Rui Bahia Bora, compadre, vai Vai, Marcelinho E bate embora, Marcelinho Chega o fim de semana, aumento de uma tela A galera tá nascendo pro caminho Eu tô raqueiro, meu caminhão é top Tem banheiro, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama até, só lá no frigorbar, o uísque-jê Tem cama até, só lá no frigorbar, o uísque-jê Fiz uma boate no meu caminhão É só doção É só doção Tem cama até, só lá no frigorbar, o uísque-jê Alô, Marcos Júnior Rapazes da Esporte Letra Que ele abraçou Pegada de vaqueiro Estilo fazenda Fecha de vaquejada, elas sabem que eu sou primeiro Cadê o botão do chão? Olha boa, não gostou Aquelas que tiram onda em cima do paredão Hoje tem vaquejada, eu já tô correndo pra lá E a fecha só começa Quando eu quero chegar Começou e o relógio para o do senhor é a questão faut Começou e o relógio para o do senhor é a questão Toça Vaquejada Façou e a minha vida Ela só bebe Vaquejada E o chance deles domination Moral de Rui, Bahia É do patrão, do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão Moral de Rui, Bahia Moral de Rui, Bahia Moral de Rui, Bahia Moral de Rui, Bahia O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É o poder do dinheiro conquistando o coração Alô Pedrinho da Augusto! Aquilo abraço, irmão! Alô Jonas aí, Jonas Lira! Tiago Rico, a turma toda aquela braça E o chancelês, o mural de Vipari Camisa Calvin Klein, eu cortei o meu tênis Lupa da Raiba, cozinha do Navarro de Caiana Chegou na balada, viu bem acredito A mulher aninônia no meu cartão sem limite Desce o rei, ouça a lua, deu o rei, meu chandão Deixa o menino, a gente tá aí pra conta do garoto Ele abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar E a novinha adora ver a gente ao checar Ela só quer e sobe seu amor que é meu amigo Ela só tá um de olho e não poder aquisitei Ela só quer e sobe se ela não caga a bandeira O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É claro que eu tô É claro que eu tô, Bisu Vai, papai É claro que eu tô Só tem energia positiva em cana que eu quero ver E quer saber se eu tô bebendo? Quer saber se eu tô na farra? Só tem energia positiva em cana que eu quero ver Só tem energia positiva em cana que eu quero ver Só tem energia positiva em cana que eu quero ver Mas foi você que quer ver Só tem energia positiva em cana que eu quero ver E quer saber se eu tô bebendo? Só tem energia positiva em cana que eu quero ver Distribuiu em cana que eu quero ver Alô, Marcos Júlio! Esportinete! Alô, Feinho! Cadê a Feinho, meu doutor? Segura no pianinho, segura no pianinho, segura no pianinho Vem cá, Feinho, vem cá, vem cá, segura, 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 segura Pega o microfone aí Pega o microfone aí, Feinho A gente se encontra Eu vou tocar na sua cidade, lá em Minas Gerais É, vamos pra Minas Gerais, cidade do Feinho, logo tô Feinho Chama a boiada, papai, que eu quero ouvir, vai Segura no pianinho Nesse momento o convite na pista se apresenta Romário Rocha, vem agora Ele que apresenta a Lagarta, equipe do Sergipe na pista agora Em montado o garinhão sininho Alô, Lagarta, alô, Sergipe, alô, meu Brasil! Ele que receba a calda do banheiro Romário Rocha já passa a volta contra o Lu É a disputa final da categoria profissional É pra fazer valer, segura! Valeu, bom! Aí, vem na pista do Alagoano agora Aí, vem o Alagoano na pista, se apresenta o Mano Valter Aí, vem a fera da vaquejada brasileira Mano Valter, vem agora Representa na Lagos É a capital marciosa que vem agora O chão não para na disputa final Aí, vai Mano Valter, descendo Ladearam pelo sanfoneiro Na calda do banheiro, já passa a volta, controla Não pode errar É agora, um, dois, três Valeu, bom! É a sua! Dá pra ver de longe que tem vaquejada Poeira sobe, poxa e costala Mulher pra todo lado E de volta chão, pelo não tem morena Tô escorrendo Loco, tô chamando pra correr Vaqueiro, bebê, bebê A mulherada grita, tá divagada Não tem luz, a serra já gerada E quê? Corre dentro da bicha em seu carro Quando chegar na faixa Derrubo, bom! No chão, assim é vaquejada Assim é meu sertão Corre dentro da bicha em seu carro Quando chegar na faixa Derrubo, bom! No chão, assim é vaquejada Assim é meu sertão E o chão, assim é meu sertão Comunal de Rui Baí Tem que ver, desde a representação De dois reais O dinheiro e o vanzinho Tem que ver ao lado O dinheiro e o vanzinho Todo porém é diferente O dinheiro e o vanzinho O carvalho e o torbilho E dá pra ver de longe E que tem vaquejada E a fomeira sobe O chicote está lá Olhando pra todo lado E de bota o chão, meu Temura tem morena Os olhos correm, meu O louco, tô chamando Pra correr o lado O vaqueiro, o bebê, o carvalho selado A mulherada grita, tá divagada É Beluísa, cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da bicha em seu carro Quando chegar na bicha Derruba o boi do chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Rapaz, a leira é meu ser É show, papai Vem que vem, desde a representação De Macambira, vem meu vereador doidão Ele que vem, ao lado do meu amigo Breno Rapaz, a de Arapiraca é diferente Oi, oi, oi Oi, oi Para meu time Alô, meu senhor Vai Bora, Marçalim No cheque lá no velho, Alambiju é o nome da fera Bota pra descer, meu galeguinho Pula, sai do chão, meu pão Ei, 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 ei Olha aqui, fala papai, o que você quer É amor, vou te dar só o amor Fala papai, o que você quer É amor, vou te dar só o amor Cheguei em casa, cheirando Corrinha de camisão, quem comanda é você Eu sou sacerdinho, mas nada Eu toco qualquer parada Tô doidinho pra te ver Fala papai, o que você quer É amor Fala papai, o que você quer É amor Fala papai, o que você quer É amor, vou te dar só o amor Alô, colorau Aô, levantei Aô, chama vai, chama, vai Aô, chama, vai, chama, vai E o chão zedemas O moral de Uibaí Toda pessoa se vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar Vamos lá Aô, o chão zedema O chão zedema O chão zedema O chão zedema Perto de mim O nosso amor começa E não tem fim É um pouquinho mais alegre O Deus é de querer É uma esfera O seu coração é um prazer Anifes de ver Quem sabe, cadê, eu quero ver Gosto de você feliz O nosso amor é flor E tem raiz Por ameaça Já vem me ver Tardado e parado Eu tenho Esse é o que não cansa de passar Quero ser com teu amor Para fazer o mar e eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar É te amar Todo tempo é boa Pra te amar Música 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 Vamos tomar a cara Música 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 Quem sabe, cadê, eu quero ver Quem sabe, cadê, eu quero ver Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Oh mulher, você é linda Exalina das pastilhas Igual a você não tem Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Alô, Lucas Serra, macho bem! Semana que vem estaremos em Serrinha, na minha baía Tem manovaldo, Lua Santana Alô, meu comadro, Thalita Essa vai especialmente do meu compadão Pra Serra, pra senhora, hein, né? Quem ama mulher casada É um sofredor suspeito Eu digo porque tem uma Que tá morando em meu peito Me apaixonei por ela Já tentei me sair dela E agora não tem mais jeito Deve dela ser casada Eu quero ter ela, não posso Se ela ficasse viúva Ou largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela O mundo era meu e dela E o céu também era nosso Se eu fosse casado Com a mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Chamava de meu tesão Vivia passando a mão Nem mosca posava neve Rapaz, o atuado é bom demais Se botar uma negra boa do meu lado E uma viola Eu vou até amanhã de manhã Cantando atuado Mulher ingrata e fingida Não ignoreu dizer Todo mal da minha vida Já vem do seu proceder Segui-se nos meus encalços Com sorrisos e beijos sals Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem pausa Vou, mulher, por sua causa Oh, povo de gato Embriagada eu percebo Que algum dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e ligo Respondo pra os meus amigos Não bebo raidade Bebo pra desaparecer Uma mágoa e esquecer Ninguém me fez assassinar Eu ergo a cabeça e ligo 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 Eu ergo a cabeça e ligo